Música Oxe, vem na hora, puxa outra Bora Bora que agora tá ficando animado aí, ó Meu tio, galera aí, ó Ó o safoneiro aí do Caninano aí, ó Acaba respeitado Toda a galera aí, ó Aqui é o Tibunga no acordeon Tibunga no acordeon Só bata a viadinha ali lá Ó Eu na mídia Vamos, agora vai É Música 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 Ô monte, dando aí? Música Dá um oi pra galera aí do canal Beleza Galera do YouTube aí, ó Só nós aqui no Ceará É isso aí Obrigado Música 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 Uh, na tia Música 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 Música